Essa sou eu sonhando com zilhões de coisas, hein? Peraí, um quarto diferenciado? Peraí, quem é essa que tá dormindo aqui comigo? Eu tenho uma irmã e me esconderam isso por anos? Mas peraí, o celular despertou. Nove da manhã, um horário bem de boa pra acordar, né? E bom dia! Acabei de acordar com esse meu tapa-olho super fofo, very busy sleeping, que assim, eu achei muito minha cara. E sim, gente, estou passando uns dias em Nova York, a cidade que nunca dorme. Eu tô muito feliz e sou apaixonada por essa vista de prédios infinitos. Enfim, vou mostrar pra vocês um pouco mais a cidade do meu dia. Fico muito tempo aqui olhando, admirando, apaixonada. E sim, gente, isso aqui é uma rotina matinal, como se eu estivesse morando em New York City. Espero que vocês gostem de passar a manhã comigo. Se quiserem mais vídeos assim, ó, já clica muito no gostei, seja inscrito no canal, porque vem muita novidade por aí. Ativa o sininho e se embora! Vou no banheiro, escovo os dentes. E sim, gente, vocês me conhecem e sabem que eu danço sozinha no banheiro mesmo, porque ela faz o momento baladinha dela. E vamos cuidar dessa pele. Faça um coque, gente. Olha isso, eu tô chocada o quanto o meu cabelo já cresceu muito. Pra vocês que estão me perguntando muito, eu vou deixar meu cabelo crescer pra deixar ele natural novamente. Gigantesco, mais do que ele já tá. Mas vamos aqui, ó, vamos falar de rosto. Venho aqui e higienizo ele com um limpador facial, porque acho que lavar o rosto dá um up, sabe, no nosso dia, sabe? E prontinha pra começar agora direito o dia. Tomo uma gominha pra ajudar com a minha pele. Penteio meu cabelo, que eu não sei o cabelo de vocês, mas o meu faz muito nó. Aí passa um spray de cabelo pra proteger ele e junta um olhinho pra finalizar as pontas. Inclusive, eu vi muitas de vocês comentando achando que eu tinha colocado mega hair, mas não, gente. Não coloquei. Ai, a natural, para. Ela faz o deboche dela, né? Mas enquanto eu tava aí me arrumando, me periquetando, a minha amiga, a Lari, que é ela, né, gente, apresentando ela pra vocês. Ela tava pedindo um café da manhã super gostoso pra gente. Gente, vocês tão pedindo tanto, agora tô falando aqui pra vocês, vocês tão pedindo tanto tour pelo P, né? Porque eu não estou em hotel, eu estou, ó, no P da Lari. Eu e a Lari, a gente se conheceu pela internet. Lari falou assim, podia vir pra cá, vim pra cá pra Nova York. Porque eu sempre quis viver uma experiência de não ficar em hotel aqui em Nova York. E tá sendo ótimo, porque a Lari tá me mostrando todos os macetes pra viver em Nova York. Tipo, ai, metrô, caminhos, lugares e tudo mais. Escondidos, ressalários e preferidos. Inclusive, a Lari vai criar canal. Ela já tá com o canal criado e eu vou deixar aqui na descrição, porque assim, eu tô incitivando ela, tô pedindo assim, ó. Vários contextos, porque, gente, a Lari tem muita informação pra passar pra gente. Enfim, vocês vão ver no canal dela. O quarto dela, eu vou mostrar pra vocês. Agora o tour, finalmente, é muito fofo. Eu estou dormindo aqui com ela, inclusive, esse banquinho aqui, ó. Já me postei dele pra encher de coisas. E, gente, olha que graça, ó. Tem essa vista bem humilde. A cama. Essa TV maravilhosa aqui com essa bancada que eu achei linda de espelho, assim, ó. Aqui as minhas coisas, gente, porque ela é muito organizada, tá? Mas eu que tô, assim, meio que bagunçando aqui as coisas. Eu coloquei essa água aqui também. E aí, aqui, gente, tem esse sofazinho. Foi você que decorou, né, Lari, tudo, assim. Eu fui comprando isso. Tava vazio o AP. Outra bancadinha aqui, ó. Como é que é o nome disso? É aparador? Não, né? Mesinha de cabeceira. É, mesinha de cabeceira. A cabeceira também eu achei super linda de tecido. Tem um espelho aqui também, ó. Que eu achei muito gringo aqui. Você já fez foto de look aqui, Lari? Ou não? Não, quase não. Mas eu vou começar a fazer. É, porque eu acho lindo aqui, ó, gente. Já vou me apostar também. Mas, ó, mostrando assim, ó. De longe, é muito lindo o quarto dela. E aí, eu tô dormindo aqui com ela. Mas uma das suas melhores amigas mora aqui junto, né? Moram. Vê se ela deixa eu mostrar o quarto dela. Porque ontem ela tava muito bagunçada. A Bia, é. Você pode mostrar essas suas comprinhas aqui, miga? Pode mostrar. Vamos ver aqui. Conta pra gente, então. As coisas tem história, inclusive. Tão dentro da caixa, porque eu ainda não tive coragem de abrir. Eu achei que era decoração até, mas ela acabou de comprar. Quando sai coisa de ação limitada, a gente quer tudo. Porque às vezes a gente toma decisões que não são as mais inteligentes. Verdade. Creme de corpo. Creme de corpo. E é bom ou você nunca testou? Sei que é bom, porque é da mesma essência do perfume que eu uso. Fiquei um brinde que veio junto com uma bolsinha de praia. Ah, tá. Eu falei, ué, mas por que você comprou isso? Aí, isso aqui é outro creme corporal, mas com outra textura. Aquelas pra você ver o problema de compras. Porque dois desses são creme. É importante, né? Se cuidar. Exatamente. Nossa, a caixa às vezes vale mais que o produto, né? Que tá. Sabonetinho. Ai, que graça. É pras mãos, pro rosto? Sabonete de mão, eu vou usar pra mão. Mas também tem essa latinha super fofa que dá pra usar depois. Eu nem sei o teu último, tá? Ah não, esse aqui era um sabonete de corpo. Esse aqui que é o outro creme de corpo. Então temos a coleção. Sim, nossa, que mara. Eu tô me sentindo no Pinterest aqui, gente, com essas caixinhas da Chanel, assim, ó. Esse tapetinho. Mas aí, o que aconteceu é que o item que eu mais queria não tinha na loja. Tava esgotado em todas as lojas, no site, em todos os lugares. E eu resolvi que eu precisava procurar revenda na internet. Precisava? Não precisava, mas que... Não, fizeram, precisava. Mas eu consegui. Gente, mas não, eu estou com muita inveja dessa garrafa. Olha essa garrafa de água. Essa perfeita. Não, Lari, agora você vai ter que tomar muita água, juro. E assim, eu tava falando com a Fran que eu não bebo água, é o problema que eu tenho. Mas agora eu tenho muito tempo pra tomar água. E hoje, gente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que a Lari, né, eu upei aqui. Tem uma sala, tem uma cozinha super fofa, com uma vista surreal. Que eu já fiz foto aqui pra vocês no Insta e tudo mais, o pôr do sol. Mas a gente vai pra academia, eu vou pra academia onde a Lari frequenta. Então eu tô me achando muito assim, Nova Yorkina. E vamos lá, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Porque assim, no quarto da Lari parece que não tem muito espaço, né, tipo assim, pra guardar coisas. Mas ela tem esses dois guarda-roupas. Eu estou literalmente vivendo no Pinterest. Ela tem, tipo, muito espaço. Aqui, alguns looks dela. Ela veste vários looks lindos. Gente, ó, tudo aqui. Malas. Ó, ela faz um jeito, ó, de caber tudo. Não, e se a gente for vindo mais fundo, sempre tem coisa. Aqui, fica as outras roupas dela, ó. E aí ela deixa várias coisinhas aqui, ó, guardadas, ó, bem organizado. Ela tava até me contando que ela, né, deixa as mesmas coisinhas no Brasil. Que ela, né, na casa da mãe e tudo mais. Olha, inclusive, ó, ela tem até aqui, ó, embaixo da cama. Lugar pra guardar, então dá assim pra economizar espaço ali, né. E aqui, ó, essas gavetas. Então, assim, tudo. Tudo pra nossa carreira. E, gente, não supera essa vista. Juro. Vocês vão ver, ó, já tá batendo solzinho. Vocês vão ver daqui a pouco a vista da outra sacada, que vou mostrar pra vocês. E aí, eu e a Lari comemos e fomos super felizes nessa vista maravilhosa. Eu não sei se ela supera, mas eu acho o máximo todas essas janelas que tem a vista de Nova York, assim. Eu fico, tipo, caraca, vocês também são assim? Ainda mais que ela mora, tipo, bem na Times Square e eu acho isso um máximo. E sobre a gente não ter preparado o café da manhã, vocês sabem que eu ainda não cozinho e a minha amiga também não. Mas se esse vídeo bater pelo menos uns 100 mil likes, olha só a meta. A gente vai cozinhar um jantar super especial pra alguns amigos que estão chegando. Inclusive, vocês conhecem quem vai chegar, então comenta aqui embaixo quem vocês acham que é. E vamos que vamos, tá? Se a gente bater a meta, a gente vai fazer cozinhando aqui, bem americanas, comprando no mercado, tudo mais, tá? E acreditem, se quiser, depois de dias sem malhar, decidir tomar coragem. Só que nem pra viagem eu trouxe roupa de academia. Mas como a gente não tem desculpa, a gente só vai assim, né? Eu sempre tive curiosidade pra saber como é uma academia aqui nos Estados Unidos, então eu tava mega ansiosa. Deve ser muito diferente. Mas antes de mais nada, a gente vai fazer um programa super diferente, incrível, Mara Ficherrys, que é andar de bicicleta no Central Park. Você aluga pelo aplicativo, consegue pegar sua bike e simplesmente ser feliz. O aplicativo mostra, inclusive, onde tem os pontos que você pode pegar ou deixar sua bike. E aí, bora ser feliz mesmo. Gente, eu tô amando. É, fomos até o Central Park e com a vibe mais gostosa do mundo, atravessamos o parque inteiro, que é o maior parque do mundo. E eu fiquei assim, encantada o quanto ele é maravilhoso, gente. Juro, assim, muito vibes. Inclusive, eu quero fazer isso nos outros dias que eu estiver aqui, vou gravar tudo pra vocês. E devolvendo a bicicleta, pegamos o metrô e fomos pra academia. E aí, bora ser feliz. E aí, bora ser feliz. O Jersey. Uma estrutura muito incrível, mas, gente, suei, viu? Aproveitei e fiz um tourzinho pra vocês, mas ela é enorme, juro. A academia, assim, gigantesca. E dentro dessa academia é um clube que tem piscina, restaurante saudável. Então, ficamos um tempinho lá pra tomar sol. Pedi uma salada de frango e uma água de coco bem gostosinha. Aí, dentro da academia mesmo, fui tomar banho. Lavei meu cabelinho. Achei mega chique. E trocamos de roupa pra voltar pro AP. Mas, ó, uma vibe, cabelinho molhado. Entramos no metrô novamente. E, gente, só no metrô que é obrigatório usar máscara. Metrô, Uber e táxi. Por conta que aqui tá todo mundo já meio vacinado, aqui não precisa mais usar máscara obrigatoriamente em lugares públicos, sabe? Pra quem tá me perguntando. Passeando pela cidade, andando pra chegar no AP. E, gente, voltamos da academia. E olha só, quem é a outra amiga da Lari aqui, ó? A Bia. Dá um tchauzinho. Outra moradora desse AP maravilhoso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a sala. E aqui, gente, é a mesa, né, que a gente tomou café da manhã. Que, assim, tem uma vista bem ruim da cidade. Ó aqui, gente. Imagina ter essa vista. Aqui é o 21º andar. E é tipo assim... Caraca, olha esse terraço. Que tudo. Esse tudo ter assim, ó. Mas tem vários APs aqui. E zilhões, 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 zilhões de prédios. A Times Square, gente, é pra lá. Aqui é a salinha onde a Bia está trabalhando. Outra sacada tem ali. E aqui é a cozinha. E aqui é o quarto da Lari que eu já mostrei pra vocês. E é isso. Bom, e depois do tour pra fechar essa manhã é uma skincare sempre, né? É uma máscara facial que eu tô comprando várias aqui. Eu quero testar muito com vocês aqui no canal. Inclusive, comenta se vocês querem esse vídeo. Que eu tô doida pra encher vocês de vídeo. E aí, pra finalizar amanhã mesmo, eu fiquei no computador trabalhando. Produzindo conteúdo pra vocês. Resolvendo algumas pendências. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de viver uma rotina matinal aqui em Nova York, tá? Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta muito. Assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela. Um super beijo. Amo vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau!